Olá, meus amigos, bom dia. Tudo bom, pessoal? Com pesar que eu anuncio aí o falecimento de um amigo nosso de 50 e poucos anos, 58 anos, um rapaz cidadão do bem, faleceu devido ao Covid-19, gente. Adoeceu na sexta, sábado foi internado, domingo foi entubado e veio a falecer hoje cedo. Gente, é sério, é sério. Se prevaleça, se cuidem, usem a máscara, álcool gel, mantenha distanciamento, gente. E o isolamento é fundamental. Cuidado, pessoal. Eu aqui estou trabalhando, mas trabalhando com a fé do meu Senhor Jesus Cristo, porque estou também com muito medo, mas eu tinha que fazer esse vídeo para afirmar a vocês que a coisa é séria, não é brincadeira, pessoal. Se cuidem, assim como eu estou me cuidando, máscara aqui, ó, máscara sempre, 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 pessoal. É isso aí, gente. É uma triste notícia, mas é mais um colega aí perdendo a vida devido a esta doença, desta pandemia chamada desse Covid-19, que é o coronavírus, viu? Muito pesar, viu, gente? Se cuidem. Cuidado, muito cuidado mesmo.